Oi gente, eu sou a Ana e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês como preparar pasta de amendoim, pasta de amêndoas e pasta de nozes com algumas outras sementes. E para fazer essas pastas você vai usar somente um ingrediente. Por exemplo, para fazer a pasta de amendoim só vai amendoim, para fazer a pasta de amêndoas só vai amêndoas e assim por diante. E antes de ir para o vídeo, eu já queria dar dica, eu vou fazer essas pastas, eu sempre faço elas usando um processador. Você pode fazer no liquidificador, mas é bem mais trabalhoso, porque o liquidificador você tem que ficar parando com mais frequência e misturando e ele também tende a aquecer mais. Então tem que ter muito cuidado para não queimar o seu equipamento. Mas dá para fazer, tem gente que faz, mas eu vou fazer todas essas receitinhas no processador. Então vamos lá ver a primeira pasta, que é a pasta de amendoim. E para fazer essa pasta de amendoim, então eu vou usar aqui amendoins. Eu estou usando amendoim torrado sem sal. Você pode usar amendoim cru também e torrar ele um pouquinho ou fazer com amendoim cru. Não precisa torrar. Eu não acrescento sal e eu uso amendoim sem sal. Mas se você quiser uma pasta de amendoim com um pouquinho de sal, pode acrescentar. E aí é só processar, só isso mesmo. E uma coisa muito importante para você fazer qualquer uma dessas pastas aqui, gente, é paciência. Demora um pouquinho, depende do seu equipamento. Pode levar entre 10 e 15 minutos. Então, primeiro você vai ter tipo uma farinha. Depois, agora vocês vão ver que vai ficar uma mistura um pouquinho mais úmida. E depois vai começar a soltar bem os óleos. Vai ficar uma mistura bem lisinha, bem fininha. Outra coisa, tome cuidado com o seu equipamento. Sempre cheque se ele não está aquecido demais. Se tiver, para um pouquinho, ali uns 5 minutinhos e aí reinicia. O meu aqui, depois de processando por 5 minutos, eu estou marcando só para dar uma referência para vocês. A mistura já estava bem úmida, estava nesse ponto aqui, um pouquinho úmida. É bom de vez em quando parar o processador e raspar as bordas da tigela. Porque às vezes fica grudado um pouquinho do amendoim na tigela. E aí você continua processando. Uma coisa muito importante é que a gente não acrescente água. Não precisa acrescentar. À medida que você vai processando, o amendoim vai soltando o óleo natural. E a mistura vai começando a ficar bem lisinha e úmida. E aqui, depois de mais ou menos, eu acho que aqui era mais ou menos uns 7 minutos, a mistura fica tudo tipo assim, uma bola. E depois dessa bola, ela vai começar a ficar lisinha. E você vai ver que vai ficar em consistência mesmo de pasta de amendoim. Bem lisinha, bem deliciosa. A minha, no total, levou 12 minutos para ficar na consistência que eu queria. E como eu disse antes, cheque o seu processador, se ele não está super aquecendo. Se tiver, dê uma paradinha. Então, se você não tiver processador, faça no seu liquidificador. Eu tenho aqui embaixo na descrição do vídeo o link desse processador. Para quem mora no Brasil e para quem mora na Europa, quiser dar uma olhadinha. E agora, aqui vocês podem ver que já está bem lisinho. Mesmo a consistência de pasta de amendoim e está prontinho. Nas próximas receitas, eu vou mostrar algumas coisas extras que você pode acrescentar se você quiser. Por exemplo, cacau, algumas sementes. Mas esse aqui, eu vou deixar só assim mesmo. A pasta de amendoim padrão. Eu não coloquei sal. Se você preferir, pode colocar um pouquinho de sal. E ficou perfeito, gente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, direitinho, quanto amendoim eu usei e quanto que rendeu. E o meu, então, levou 10 minutinhos e estava prontinho. E eu uso essa pasta de amendoim para diversas maneiras. Às vezes, eu só passo no pão, assim, para comer por cima do pãozinho. Eu gosto muito de passar em frutas, assim, tipo maçã. Nesse caso aqui, eu mostrei num vídeo que eu fiz, tipo, uns sanduichinhos de maçã com essa pasta de amendoim. Pasta de amendoim é uma ótima fonte de proteína e gordura boa. O amendoim tem muita proteína. Então, é ótimo para comer como lanchinho. Eu também usei para fazer essas barrinhas aqui de chocolate sem forno. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, direitinho, o link. Às vezes, eu uso para fazer esses molinhos para comer em pratos salgados. E também, quando eu faço mingau de aveia, eu sempre acrescento um pouquinho de pasta de amendoim por cima para acrescentar mais gordura, mais proteína e também deixa tudo mais delicioso. E eu também uso muito em receitas de bolos e muffins, assim, que eu faço de café da manhã. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também algumas receitas. A próxima pasta é uma pasta feita com amêndoas. E aqui, eu vou acrescentar um pouquinho de cacau também. Aqui, eu tenho amêndoas e eu vou dar uma leve aquecida e torradinha nelas na air fryer. Você pode fazer isso aqui no forno, só que tome cuidado para não queimar elas. Eu vou deixar aqui embaixo uma dica do tempo de forno. Essa parte aqui de aquecer as amêndoas e dar uma leve douradinha facilita o processo aqui de ter a pasta. Porque a amêndoa, ela é um pouquinho mais demorada para você ter o resultado que a gente teve lá com a pasta de amendoim. Então, quando você aquece, o óleo, ele libera com mais facilidade. E aí, exatamente como na pasta anterior, você só processa ou bate, se você for usar o liquidificador. E, de vez em quando, dá uma paradinha para raspar as bordas da tigela, para que tudo se misture de forma mais homogênea. Essa daqui, ela é um pouquinho mais demorada que a anterior. Pelo menos, a minha geralmente demora um pouquinho mais. Depois de mais ou menos, eu acho que uns 7 minutos, ela chegou nessa consistência aqui, que começa a ficar uma mistura bem úmida. Começa a liberar mais os óleos naturais nela. E só depois de mais ou menos de 12 a 15 minutos, chegou nessa consistência aqui de pasta. E, de novo, gente, não acrescente água, não é necessário acrescentar água. E também, você não precisa retirar a casca das amêndoas, pode fazer com casca. Se você quiser, você pode aqui colocar, por exemplo, metade amêndoas, metade castanhas, que é o que eu vou fazer numa próxima receita, usar um mix de oleaginosas. Você também pode fazer aqui amêndoas com amendoim e assim por diante. E agora, essa pasta de amêndoas aqui, eu vou acrescentar um pouquinho de cacau em pó e um pouquinho de açúcar mascavo pra fazer uma variação. Outra coisa, se você quiser, você pode acrescentar também esse açúcar mascavo e esse cacau em pó lá na primeira pasta de amendoim ou na próxima pasta, que vai ser uma pasta de nozes com castanho. Então, você pode fazer qualquer uma dessas variações com qualquer uma dessas pastas. Então, vamos continuar agora com o preparo dessa pasta de amêndoas. Então, aqui, como eu queria fazer uma variação só pra dar uma alternativa extra pra vocês, eu vou acrescentar um pouquinho de açúcar mascavo e também um pouquinho de cacau em pó. Fica uma delícia, fica tipo parecido com uma Nutella. Aqui, a quantidade de açúcar e cacau é opcional. Você acrescenta o quanto você quiser. E você pode fazer isso aqui também, como eu disse lá na pasta de amendoim. Acrescentar um pouquinho de cacau e açúcar. E aí, aqui, eu só dou uma batida extra, assim, eu acho que deu mais ou menos uns três minutinhos só pro cacau e o açúcar se incorporarem e tá prontinho. Outra coisa, tem gente que acrescenta canela também. Você pode acrescentar também, fica gostoso. Aí, vai ficar uma pasta, assim, com gostinho de canela. Uma delícia. E aí, tá prontinho. Olha como fica super lisinha. Uma delícia pra você colocar por cima do pão, comer com frutas. Vai bem de qualquer jeito, sempre. Esse aqui é um pão feito somente com aveia em flocos, que eu já tenho aqui no canal. É um pão que não precisa sovar. É super fácil de fazer, super simples. E aí, o que eu faço é colocar uma porção dessa pasta por cima e depois algumas rodelas de banana e um pouquinho de canela. E é uma ótima opção pra você comer de café da manhã, lanchinhos, sobremesa. É uma delícia. Super garanto. E a última pasta que eu vou fazer, eu vou fazer uma mistura de nozes e castanhas. Você poderia usar aqui também nozes e amêndoas. Nozes e sementes de girassol também fica gostoso. E de novo, eu vou aquecer um pouquinho, dar uma torradinha, pra que os óleos se liberem com mais facilidade. Facilita aqui na hora de fazer a pasta. Eu tô usando a airfryer aqui pra aquecer cinco minutinhos, mas você pode fazer no forno. E aí, de novo, é só você bater exatamente como nas receitas anteriores. Essa aqui foi bem rapidinho até, eu acho que dez minutinhos, tava pronto. Se você quiser, você pode usar também só castanhas de caju, fazer uma pasta de castanha. Fica uma delícia. Ela fica bem adocicada. E o processo é exatamente igual aos anteriores. Você bate um pouquinho para o processador, raspa as bordas da tigela e continua batendo até você obter uma mistura bem lisinha. E, de novo, não acrescente água. A gente não precisa e também não deve acrescentar água. E aí, aqui o meu, depois de mais ou menos, acho que aqui deu de oito a dez minutinhos, tava prontinho. Ficou uma pasta super lisinha, uma delícia. E essa aqui eu vou mostrar outra variação. Eu vou acrescentar algumas lascas de coco. Aí, eu só bato rapidamente para que as lascas se triturem, bem rapidinho mesmo. E aí, depois eu vou acrescentar sementes de linhaça e sementes de girassol. E aí, depois eu vou acrescentar sementes de linhaça e sementes de gergelim. A semente de linhaça é uma ótima fonte de gordura ômega 3. As nozes também têm muita gordura ômega 3. E a semente de gergelim é uma fonte de cálcio. Então, eu chamo essa daqui de pasta de super sementes. Você pode fazer isso aqui também lá com a pasta de amendoim, acrescentar algumas sementes. Ou na pasta de amêndoas. Então, não é só uma coisa que você pode fazer com essa pasta aqui. Você também poderia acrescentar aqui sementes de abóbora, sementes de girassol, sementes de chia. Todas elas funcionam. É só para deixar essa pasta um pouquinho mais rica em termos de nutrientes. E só mostrando uma última opção que eu gosto muito de fazer é comer essas pastas aqui nessas bolachinhas de arroz. Isso aqui é muito bom para você comer de lanchinho. E aí, eu acrescento um pouquinho de geleia por cima ou alguma fruta. Eu tenho receita de geleia aqui no canal. Para quem ainda não viu, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E o que eu tinha para o vídeo hoje, então, era isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de aprender a fazer essas pastas. Mais dicas sobre rendimento e como eu costumo guardar essas pastas aqui embaixo na descrição do vídeo. Outra coisa, gente, essas pastas, elas são bem calóricas porque você concentra bem. Então, tem que ter cuidado para não consumir em excesso. E como elas são gostosas, não é muito fácil você ficar consumindo assim, colheradas. Eu diria uma colher de sopa por dia o ideal, não mais do que isso. É claro, se você quiser consumir mais, fica a sua escolha. Mas, então, beijos e vejo vocês no próximo vídeo. E aí 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 Amém.